Salve rapaziada, tô começando mais um vídeo aqui pra gente Comecei o vídeo bem rapidão já Rapaziada, nesse vídeo o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu esticador Eu vou ter que pedir desculpa pro Adriano de novo Tirar o meu orgulho de lado porque ele falou Igor, deixa o esticador porque você vai ter que usar Eu falei, não, não vou usar o esticador não A bike vai conseguir ficar sem esticador de boa Por conta que quando coloca a tração a corrente fica esticada, né? Mas olha isso aqui rapaziada, não dá Não tem como andar Às vezes ela cavala, ela sai daqui, ó Tem como ela sair muito fácil daqui, ó Já deixa eu falar nesse vídeo Se eu não ficar falando alto por conta da minha garganta Minha garganta tá ruim demais Tá doendo, não sei o que é Eu já tomei remédio, eu fiz de tudo E não passa Mas é isso aí Eu vou colocar o esticador Eu vou arrumar esse meu banco Vou abaixar o meu banco Tá vendo que tem essa altura aqui, ó É tipo uns dois dedos aqui, ó E eu quero que ele fica bem rente com o quadro Mas o que eu vou fazer? E eu vou trocar os meus manetes Eu vou colocar o manete de moto Com os manicotos e retrovisor bolinha Vai ficar muito louco a bike Colocar esticador Eu ia arrumar o freio Mas eu tive que arrumar ontem Por conta que eu estava sem freio já Então eu falei, primeiro Segurança em primeiro lugar, né? Aí eu já arrumei Mas o que eu vou ter que arrumar? Eu não sei Mas nesse vídeo aqui É... Esse vídeo aqui é mais pra pedir desculpa pro Adriano, né? Eu falei, Adriano, eu não vou, eu não vou precisar Ele falou, vai sim Mas é isso, né? Vamos lá fazer as coisas A minha bike tá precisando de um banho, hein? Meu Deus do céu, tá suja É isso aí Vamos lá pedir desculpa pro Adriano O Adriano tá gravando também Vou atrapalhar ele Eu vou ter que pedir um negócio O que você vai pedir de novo? Esticador Estica quem? Estica quem? Esticador Tu quer o que? Esticador Ô produção, é isso mesmo que ele tá pedindo? É? É Ó Tamanho do esticador Não, vou lá pegar Pode pegar? Pode pegar o esticador? Você não vai achar ele Eu sei onde ele tá Eu escondi Porque eu sabia que neguinho ia falar assim Eu quero ver o esticador Agora eu tô aguentando nem falar Por conta da minha garganta Tá com o pigarro? Tá com o pigarro na garganta? Não tá com o pigarro na garganta Então vai lá Pega lá, chorão Mas ó Eu vou pegar o esticador dele Porque o meu eu dei pra ele É Que é o pica O pica da galáxia Não quer tirar da roxinha, né? Hum, outro vídeo fazendo roubo aí É Eu vou tirar minha bike dali Pra ninguém roubar, né? É Coisa dela É Porque já veio Acabou de vir gente aqui Eu ofereci dinheiro, né? Eu falei, mas não A bike é minha Bora tirar ela daqui, né? Ai, rapaziada A garganta tá zoada, hein? Rapaziada Eu vou colocar o manicoto E o retrovisor Só no final do vídeo Pra quem quiser Não pula Assiste o vídeo todo Que eu talvez eu posso colocar no meio Não sei Eu posso fazer alguma coisa assim do tipo Entendeu? Então bora lá pegar aquele esticador Eu vou ir lá Eu tô indo, tá? Aqui, rapaziada Vou roubar esse esticador aqui, ó Vou roubar esse aí, tá vendo? Esse daqui Esse aí era o meu Nem que eu podia fazer um roubo, né? Roubar aquele esticador Mas eu não vou roubar, não Deixa pra ele Porque ele precisa, né? Então bora subir aqui Aí, rapaziada Aqui é o quartinho da bagunça, né? Aí ele aqui, ó O esticador aqui Ó o dedo aqui, ó Esse aqui, ó Vou dar um grau nele Vou limpar ele Deixar limpinho Ó Tudo aqui, nossa Todas as bagunças Pedal Marcha Um monte de coisinha tem aqui Pedão Pneio Um monte de coisa Um monte de coisa Pronto, o esticador tá aqui Então bora Bom, eu vou lavar ele no diesel Pra ele ficar bonitinho Já tá com as porcas É, já tá com as porcas Tá certinho já Eu roubei o seu, tá? Oi? Roubei o da roxinha lá Tá bom? Eu vou fazer um vídeo roubando Roubando o esticador da roxinha Vou lavar ele Aqui, ó O manicô Fazendo as coisas aqui Ele aqui é da Adriano Deixa pra lá, né? Vai que eu quebro Igual no vídeo do Adriano Rapaziada, é o seguinte Já lavei o esticador E eu tô vendo aqui Eu não sei se Vocês vão conseguir ver, ó Ele tá meio torto Ele não tá retinho, ó Tá vendo, ó E isso aqui vai atrapalhar Quando eu colocar aqui Então eu vou ter que tirar a roldana E meio que alinhar ele Ali na morsa Com o grifo, né? Vou ver se eu faço isso aí Pra poder colocar Porque senão vai dar Vai dar a merda Se eu colocar aqui É, vai ficar melhor, hein? Vai, rapaziada Agora tá retinho, hein? Agora A gente tem que colocar aqui, né? Vai, rapaziada E aí Se inscreva no canal. Bom rapaziada, olha como ficou o esticador, a corrente está bem esticadinha. Pelo jeito vai melhorar muito agora, hein? Agora eu vou dar uma volta nela para ver como ficou, só não vou gravar para vocês. E depois a gente vai vir mexendo no banco aqui para poder abaixar mais o banco. A minha garganta está doendo demais. Bom rapaziada, é o seguinte, agora eu vou abaixar o banco. Eu falei que eu vou abaixar ele, eu já soltei para ficar mais fácil. Prego, me ajuda aí, prego, vai, me ajuda aí. Vai abaixar por quê? Não alcança o chão, né? Não, eu sou baixinho. Vai, pega a bike aí, por favor. Aí daí é o meu novo funcionário, rapaziada. Vai filho, traz. Vamos patrão. Traz aqui, é o meu novo funcionário, eu contrato ele, ele vai derrubar gasolina, besta. Tá barato. É, tá barato. Deixa aí, deixa aí. Tira aí, tira aí. Tira da onde? Tira daqui o banco. É, é, só puxei daí. Pronto. Vai, vamos patrão. Vamos patrão, vamos patrão. Vai, puxa aí, puxa aí. Não, o cara já é o auxiliar. Aí ele quer que eu seja o auxiliado. O auxiliar, vamos. Puxa aí, porra. Vou lá para pedir. Que merda. Aí, prego. Agora vamos trabalhar aqui. Agora eu trabalho. Dá licença. Faz uma fácil lembrada, né? Agora, bora. Trabalha aqui, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai fazer o que? Só abaixar o banco? Só não abaixar o banco, né? Apaziada, eu acabei de soltar essa parte aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou os etas daqui, ó. Cadê a outra lateral? Vamos falar que é essa lateral aqui, ó. Eu vou colocar aqui desse lado. E para, em vez de ser preso num canote, ele vai ser preso no próprio quadro. Estou esquecendo as palavras. Aí a idade chegando, ela vai ficando velho. Rapaziada, olha o que esse animalzinho fez com a bike. Para apertar o banco. Olha o que ele fez. Olha o trampo. Olha o trampo que ele está tendo. Todo jogado aqui, olha lá. As pessoas passando, pá, tranquilo. Não, mas pega o motivo por que eu fiz isso. Enquanto aqui não sai aqui. Esqueci o nome. É a prisilinha ali, ó. É a prisilinha, não sai. Está vazando o óleo aqui, hein? Vazando o óleo, ó. Olha o estado. Jogado na calçada. Largado. Parece um mindinho. Aí rapaziada, depois de um bom esforço, eu consegui abaixar o banco. Ficou bem melhor. Eu consigo colocar os dois pés no chão agora, porque ainda não consegui. A minha bike é muito alta. Quem conhece ela pessoalmente, está ligado. Ela é muito, muito alta. Eu estou querendo trocar esse pézinho por conta disso. A altura dela. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, prego? Eu dali uma voltinha só para ver, né? Não, eu já dei uma voltinha. Ah, já deu? Já. Você não precisa, não. Não, não, nem quero essa carroça velha. Se quebrar na minha mão, estou ferrado para arrumar essas carroças velhas aí, ó. É rapaziada. Eu vou colocar agora, eu vou colocar agora os manicotos. Manicotos. Manicotos? Manicotos e manete o nome. Sabia que o nome daquele negócio é manicotos. Onde que tu viu isso? Sai daí, sai daí, rapaz. É o meu. Manicotos? Vai derrubar aqui. Sai, rapaz, vai derrubar aqui. Adriano, como que é o nome disso daqui, Adriano? Manicotos. Manicotos. Por quê? E o da bike é manete? É porque esse vai... Esse aqui é o manicotos. É individual, né? E esse aqui é só manete. Sabia não? Não entendi. Fala de novo. Esse aqui é o manicotos e esse aqui é o manete, porque ele é individual. É individual. Ah, entendi. Acabaça. Então, tu falou errado também. Não. Porque é manicotos e manete. Que eu falei. E manete. Tá bom, rapaziada. Comentei no vídeo pra ver se eu falei certo ou errado. Rapaziada, quem deu do lado direito foi o Paulo. E aí eu comprei o do lado esquerdo já. E ele me deu... Ele me deu os retrovisores bolinhas. Esse vai ficar estiloso, a bike. Não vai ficar bonita. Sai daqui, meu retrovisório, Adriano. Então, eu vou colocar primeiro o do lado direito. Aí, rapaziada. Olha como vai ficar isso. Vai ficar muito louco. Para. Ah, o que eu vou fazer agora. Eu não vou gravar pra vocês, porque eu tenho que fazer mau trampo aqui. Tem que achar um parafuso pra encaixar aqui ainda. O parafuso certinho. Aí, depois, quando eu tiver esse lado posto com um retroviso a esse lado, eu vou mostrar. E o outro, eu mostro colocando. Como que é, mais ou menos. Talvez, né? Porque tá faltando muita peça no outro lado também. Aí, rapaziada. Olha o manete. Certinho já. Aqui, eu tive que fazer uma gambi. Coloquei de um outro jeitinho aqui. Quem quiser, deixa aí que eu falo como que eu fiz depois. E o retrovisor ficou assim. Rapaziada, ficou muito louco. Ali também, subindo só pra não bater aqui na parede, né? Mas ficou muito bonitinha mesmo. Parecendo uma motinha mesmo, né? Olhando assim, ó. Parece uma motinha. Se você olhar atualmente, ficou muito bonita. Mas, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Ficou show. Mano, ficou muito show. O único belazinho aqui é que eu tenho que arrumar. Quando chegar a noite, eu vou arrumar aqui porque ele ficou meio solto. Mas foi isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Compartilha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pra poder ajudar eu pro canal crescer cada vez mais. E rumo a 10 mil, rapaziada. Mano, eu nunca pensei em falar isso. Rumo a 10 mil. Caramba. Rumo a 10 mil inscritos. Quando chegar a 10 mil, eu vou fazer uma live agradecendo todo mundo. Sério. É isso aí. Se inscreve, deixa o like. Me siga no Instagram, em Gorda Motorizada. E... Fique com Deus.